Me cansei dos seus desencanos Me cansei das suas mentiras, eu não quero esse dia a dia Não consigo fazer mal nessas, tenho apenas o que me resta O teu jeito não briga bala, não me sinto bem no teu jogo Vou voar mais alto que as nuvens, esquecer de ver esse meu vazio Te encontrar pra não ser sozinho Tudo é sempre a mesma coisa, o mesmo jeito e toda vez Tudo é muito relativo e a distância já não existe Só se é eleitoral, nosso sinal é simples Tchau Tudo é sempre a mesma coisa, o mesmo jeito e toda vez Tudo é muito relativo e a distância já não existe Só se é eleitoral, nosso sinal é simples Tchau 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 Tchau